Segundo o aquecimento da sanfona, abrir o fôlego e parar o fôlego. Mais uma vez. E fecha. Agora é vocês. Abrir, afole, parar. Abrir, parar. Fecha, parar. Fecha, fechar. Fechado. Mais uma vez. Abrir, parar. Abrir, parar. Fecha, parar. Fecha, parar. E fecha. Aquecimento número 3. Escorregar. E subindo. Agora vocês. E fecha com o botão de vento. E fecha com o botão de vento. A chuva. A chuva. A chuva. A chuva começa bem lento. Mas aparece mais chuva. E mais chuva. E muita chuva. Agora é vocês. Pouca chuva. Pouquinho mais. Pouquinho mais. Muito mais. E muitíssimo. E fecha com o botão de vento. E fecha com o botão de vento. Obrigado.